Eu consigo criar o portal dos Youtubers no Minecraft Youtubers gringo E cada um desses portais esconde um segredo Legal, legal! Pra começar então, eu vou ter que me preparar pra fazer uma picareta de diamante Porque cada portal dos Youtubers, a gente vai estar usando a obsidia E também eu vou precisar criar um isqueiro Opa, mais iron Seria tão bom se eu conseguisse encontrar o diamante nessa caverna agora Porque depois seria fácil de a gente pegar as obsidias Porque olha o tanto de lava que tem aqui Literalmente tá lotado Mas tá bom Na verdade, eu acho que também eu vou precisar pegar um balde de água Na verdade, um balde Porque a gente vai ter que fazer o nosso isqueiro E também transformar algumas coisas Como por exemplo, essa lava em obsidia Então eu vou precisar pegar um balde também Prontinho, vamos embora desse lugar agora Porque a gente já conseguiu fazer tudo que precisava E eu tô louco pra entrar na nossa primeira dimensão Se a gente conseguir no caso, né? Agora nosso próximo objetivo é só encontrar 3 diamantes Pra fazer a nossa picareta de diamante Será que a gente vai conseguir? Meu Deus, quase que eu morri, mas passo bem Pelo menos a gente conseguiu encontrar o nosso diamante Cara, olha que belezura 3, será que não vai ter mais nenhum não? Ai, só tem 3 Eu queria tentar fazer uma armadura, mas não vai dar certo não E agora começa a nossa aventura Com o nosso primeiro portal A gente vai precisar de uma obsidia E de um balde d'água pra conseguir entrar nele Ó, que beleza, já encontrei as obsidias Acabei pegando aqui mais alguns minérios Que a gente vai precisar fazer o primeiro Que é com um balde d'água Agora vamos caçar a nossa flint E por último, a gente vai pegar O nosso balde d'água, meus caros E agora a gente vai tá criando o nosso primeiro portal Que é só juntando a obsidia E a nossa água E conseguimos fazer o nosso primeiro portal De youtubers, meus caros Esse youtuber que eu não conheço não Mas parece que o portal dele é legal O que que vai ter na dimensão? Não faço a mínima ideia Veremos agora Vamos entrar, gente Cheguei Eita Que que é isso? Portal, clique Eita Eu spawnei Que legal Olha isso Eu spawnei literalmente em um mundo Ai, eu peguei O Mine Fadig Não, cara Mine Fadig 3 Mas é literalmente um mundo Aonde só tem Esses templos de guardia Caraca Pera aí Eu acho que vou tentar fazer um barco Gofinho, vem cá Me dá aqui, Gofinho Me dá, me dá Me dá coisa aqui, Gofinho Aí peguei a graça do Gofinho Pelo menos Pronto, fiz um barco Vamos dar uma nadada por aqui Pra confirmar realmente Isso só existe Esses templos de guardia Nesse mundo Que louco Haha Que da hora Literalmente é só isso, gente É um mundo De templo de guardia O segundo portal Eu vou precisar fazer Uma pá Pra gente tá criando A Sandstone Já vou fazer até a picareta Porque vai ter um portal Que eu vou precisar também A Sandstone é um bloco Simples de fazer Pra quem não sabe, tá? É simples aqui, ó É só juntar quatro areias Fácil, não? Vamos lá, então Eu junto uma obsidia Com a Sandstone E crio O próximo bloco de portal Hehehe O que será que vai ter esse, hein? Show! Vamos ativar esse portal E vamos entrar em mais um portal De youtuber O último Era um mundo só de água Hahaha E nesse daqui É um mundo apenas De Sandstone, cara De deserto Isso aqui dá pra lutear muito Tá, eu só vou ter que conseguir Chegar vivo até lá embaixo O que é impossível Não dá pra fazer nada aqui Pera, eu tive uma ideia Peguei o balde d'água aqui E a gente vai entrar de volta Nesse portal Show! Agora sim dá pra gente cair lá Bora aqui Eu vou farmar muito item, cara Eu vou conseguir fazer todos os portais Só farmando aqui MLG E bora Eu vou entrar primeiro Nesse portal daqui Deixa eu tampar aqui Pra nenhum bicho me atrapalhar Porque o que mais tem É bicho nesse lugar Ai meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Porque tem muito bicho lá em cima Vamos lutear o que der aqui, cara Ai, mas em geral Não tem muita coisa boa, não Pelo menos nessa Eu vou pegar toda essa areia aqui Pra gente conseguir entrar Em outros Em outros templos Porque vocês viram o tanto Que eu consigo farmar nesses templos É muito bom Agora sai vivo daqui Boa, sai Nossa senhora, quanto bicho Uh Vamos comendo essa maçã E vamos embora daqui, cara Vamos pra um tempo Um pouco mais afastado Se eu parar pra pensar São templos infinitos Porque eu vou andando Andando, andando E vai aparecendo cada vez Mas isso é ótimo Ah é Quase que me esqueço de craftar Meu escudão Meus caros Pra não morrer Pra não morrer pra esses bichos chatos Acabei encontrando um item Que eu precisava muito Pra criar o nosso próximo portal Ouro Com ele eu consigo criar Uma espada de ouro Que dá pra fazer Coincidentemente O nosso próximo portal Beleza Aproveitando que eu tô aqui Eu acho que eu não vou lutear tanto E a gente vai para o próximo portal O próximo eu vou precisar Juntar uma picareta de iron Com uma obsidia E a gente cria Os outros dez blocos Que portal será que eu vou entrar agora, hein? A gente vai ver agora O que será que a gente vai encontrar Nesse próximo portal? Não Não é o que eu tô pensando, né? Não é um mundo só de minérios Você tá me brincando? Você tá tirando que é um mundo só de minério? Pera aí então Então parece que pra cá Eu encontro só iron Pra cá só cobre E aqui só carvão Que beleza Eu não sei vocês Mas o que vocês acham De eu fechar a minha armadura por completa? Hã? Hã? Eu acho uma ótima Inclusive já vou colocar pra assar aqui Que a gente vai começar a criar Nossa armadura de iron completa, meu filho Com esse mundo muito louco Eu só percebi que não tem diamante nesse mundo, né? Vocês perceberam também? Não tem diamante Eu acho que eu vou ter que tentar cavar pra baixo Pra eu tentar encontrar Hã? 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 Aqui pra cá é lápis lazuli Então se eu quebrar um pouquinho mais pra baixo Talvez eu encontre diamante Mentira Até netherrack tem, cara Netherrack não Quartzo Esmeralda Ih, tá faltando ele Cadê ele? Aquele mesmo que vocês tá ligado que eu quero Ele Hã? Encontramos a belezura, cara Nem vou precisar mais Ah, mentira Tem netherrita Tem netherrita E aí, gente Eu faço de netherrita ou eu faço de diamante? Eu acho que eu vou criar de netherrita mesmo Na verdade Eu vou fazer de diamante Porque tá mais simples de pegar E até bom Que a gente consegue pegar os minérios Para o próximo mundo Pronto Legal Agora a gente vai tentar ir para o próximo mundo Eu vou ter que vir aqui, hein? Colocar uma obsidia E um bloco de diamante E eu ganho mais 10 blocos E vamos ver Que tipo de portal vai ser esse daqui Que eu tô curioso Ah, 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 ah Ai, 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 ai Beleza É literalmente o melhor portal impossível, cara É um mundo feito de bloco de diamante É mole, cara É mole isso É literalmente tão absurdo de rico Isso aqui é muito roubado Tem até algumas dungeons aqui Mas não deve ter nada de item, não O bom é que as dungeons Aparecem facinho, facinho, né, cara? E o nosso próximo mundo Eu tenho que juntar uma espada de ouro Com uma obsidia E aí eu ganho os 10 blocos Vamos ativar o último portal Que é feito com espada de ouro Para a gente saber o que que é Ah Oh, que legal A gente veio para o nether Só que não é o nether Que louco Tem uns baixinhão ali também Parado Ali tem outro baixinhão E talvez eu encontre Até as fortalezas aqui Se lerdar, hein, cara Nossa, mas é bom Que nesse mundo Eu pego o item Para ir para o próximo mundo